O pré-candidato, o candidato agora, Rafael Fonteles, cumpriu a agenda no litoral piauiense Elivaldo Barbosa, ao lado do candidato ao Senado Wellington Dias. E hoje, João, será um dia importante nessa peregrinação, nessa maratona de visitas a municípios da chamada planície litorânea do Estado. Começou em Buriti dos Lopes, foi já Luiz Correia, lá em Cajueiro da Praia, pertinho da Praia de Barra Grande. E hoje é a segunda visita em Parnaíba, já passou por uma visita lá no Mercado da 40 e hoje, no finalzinho da tarde, vai ter aquele ato, aquele encontro dos aliados de Rafael Fonteles e Wellington Dias. O encontro será realizado no final da tarde e marcará aí o ponto alto dessa maratona de visitas em municípios do norte do Estado, a região que, como já falamos aqui, Joelson, representa o segundo maior colégio eleitoral do Estado. Então, é claro que todo candidato que busca uma densidade eleitoral, um bom desempenho eleitoral, não pode, de forma alguma, esquecer a região norte do Estado. Todas as regiões são importantes, mas a capital e a região norte precisam ser vistos de forma diferenciada em relação à estratégia eleitoral. Não há importância, é claro, quem for governar o Estado tem que olhar para todo o Estado com igual preocupação, com igual sensibilidade. Mas na estratégia eleitoral, claro, que as principais cidades, os grandes colégios, são sempre vistos com carinho especial. E os dois visitaram um trecho de uma obra que está em andamento no litoral piauiense, que promete levar água a comunidades no norte do Estado. Aqui com o governador Wellington Dias, acompanhando as obras já de instalação das ligações domiciliares, ligações para as pousadas, aqui em Barra Grande. Já chegou em Cajueiro da Praia, na Barrinha, e agora aqui em Barra Grande. Tão sonhada, tão sonhada a doutora do litoral sendo concluída agora, aqui nessas próximas semanas, não é isso, governador? Exatamente. Aqui, coordenado pelo Léo, do Ibeb, do Leonardo, que juntamente com a nossa governadora Regina Souza, ele é um sonho, até você sabe, de um lado, beneficiar os que moram aqui, em Cajueiro da Praia, que moram aqui, por exemplo, em Barra Grande, Barrinha, toda essa região. Mas também aqui é o nosso cartão postal para o Piauí, para o Brasil e para o mundo. Então, ó, água é desenvolvimento. Turismo fortalecido, mais ainda agora no litoral do Piauí, o lateral mais bonito do mundo. Os candidatos, né, senador e governador Wellington Dias e Rafael Fonteles, que inclusive estão acompanhados de lideranças políticas que estão participando desses encontros do norte do Estado.